Essa eu já diria o Luiz Gonzaga Essa foto vai ser um videozinho? É isso aí Então vambora Vai nessa aí Eu sabia que tinha um pé na senzada Vambora Vou subir de tom aqui Toma aí, ó Despeça Por favor Vai embora Minha alma Chora Está tendo Meu fim Bora Joãozinho Segura Despeça Por favor Vai embora Minha alma Chora Minha alma Chora Está tendo Meu fim É um grande Vem no meu coração A sua energia Já é demais E é É É Como é que é? Como é que é? Quero de novo Cantar Lá 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 Quero de novo Cantar Lá 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 Quero de novo samba